Atos 20, de 1 a 16 Cessando o tumulto, Paulo mandou-nos chamar os discípulos e, tendo-nos encorajado, despediu-se e foi para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para Grécia, onde se demorou três meses. Quando estava para embarcar no Massíria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele, então decidiu voltar para Macedônia. Acompanharmos Sócrates da Pereia, filho de Pigo, Aristarco e II de Tessalônica, Gaia de Derbe, Timóteo também, Tíquico e Trofimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando a nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e, em cinco dias, nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, é o domingo, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havendo muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos, um jovem chamado Êutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante a prolongada mensagem de Paulo, vencendo o sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinando-se sobre ele, abraçando-o, disse, não fiquem alvoraçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu, então conduziram, vivo o rapaz, sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguimos, embarcamos e navegamos para Assós, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assós, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegamos no dia seguinte, passamos adiante de Riz. Levamos mais um dia até Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Épos, pois não queria demorar na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Interessante que aqui na continuidade, a gente viu que no capítulo 19 de Atos, tem um tumulto, onde lá em Éfeso, os adoradores da deusa Diana gritam por quase duas horas. E a gente viu que gritaria, não resolveu nada. Que de fato, aquilo que havia sido dito pelo escrivão da cidade, aconteceu mesmo. Aliás, pelo Demétrio também, aconteceu que hoje não se fala mais em os adoradores de Diana, podemos assim dizer, que acabou o templo, acabou tudo. E aqui fala, o versículo 20 começa dizendo que, cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu e conseguiu a viagem. E assim foi, você percebe aqui, vários companheiros nessa viagem missionária, equipe, importante entender que na plantação de igrejas, a equipe é muito importante. E eles vão plantando igrejas, pelo Império Romano afora, e chega aqui a certo lugar, onde Paulo, no primeiro dia da semana, domingo, ele fala ali aos irmãos em Trôde, e ele vai até meia-noite falando, e havia um jovem lá, que caiu lá do terceiro andar e morreu. E aí, nós podemos chamar aqui esse episódio aqui da Vigília da Ressurreição. A Vigília da Ressurreição. Paulo, pelo poder de Deus, ressuscita o jovem, e ele continua até o amanhecer ainda, falando a palavra de Deus, fortalecendo os irmãos, e também cearam, partiram o pão, tomaram a santa ceia, e assim, depois, no outro dia, na segunda-feira, já segue viagem para encontrar com os irmãos, porque o objetivo era chegar em Jerusalém. Mas, antes disso, Paulo vai falar, na sequência, amanhã, se Deus quiser, com os líderes e os presbíteros de Éfeso. Que Deus nos abençoe, possamos orar pelos plantadores de igreja, e que possamos ser também hábitos pela palavra de Deus. Já pensou? Já participou de uma Vigília, onde você ficou, até o amanhecer? Né? Que Deus nos dê essa fome pela palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Amém.